Oi gente, eu sou o Romulo e seja bem-vindo ao sétimo dia de VEDA Bom, hoje é sexta-feira, então aqui no canal toda sexta-feira é de resenha E no VEDA não vai deixar de ser diferente, então toda sexta-feira aqui vai ter resenha E eu vou falar de um livro que eu já estou demorando para falar faz um tempo Que eu estou devendo para vocês Mas nesse VEDA não vai passar, que é A Tormenta de Espadas Que é o livro 3 das Crônicas de Gelo e Fogo Ou como muita gente conhece, A Guerra dos Tronos Escrita por George R.R.R. Martin Ou George R.R. Martin Você que escolhe Bom, esse livro é pesado, então eu não vou ficar segurando ele, tá? Mas é esse aqui, você sabe qual que é e vamos pôr ele aqui embaixo Bom, é muito difícil eu falar sobre esse livro sem dar spoiler Porque assim, ele é o terceiro livro, então com certeza vai ter alguma coisa Mas a minha ideia é tentar só situar esse livro e falar o que eu achei sobre ele, tá? Eu não vou ser muito detalhista porque é um livro muito grande Eu acho que ele é o mais grosso dos cinco que tem até agora Então assim, é muita coisa, é muita história Eu vou só pincelar o mais importante assim Ou pelo menos o que eu acho mais importante Como um enredo, uma sinopse bem curta E eu vou falar o que eu achei, tá? Eu vou só comentar Porque daí quem assistiu, quem já leu o livro Ou até assistiu a série Vai poder entender o que eu estou falando E quem não assistiu também Ou não leu Vai poder entender Quer dizer, não vai entender nada Mas vai poder ficar talvez curioso pra ir ler, tá bom? Bom, então o livro ele começa bem de onde terminou o segundo livro E a gente tem mais ou menos três partes divididas assim Bem basicamente A gente tem a parte da guerra dos cinco reis Então tem os cinco reis lá lutando Pra tentar chegar no trono Já que o Robert Baratheon já morreu E quem tá lá é o suposto filho dele Né? Então tem essa guerra aí Acontecendo entre os cinco A gente tem o norte Bem pra lá da muralha Que tem os selvagens que estão vindo E daí tem o patrulha da noite Pra tentar proteger E a gente tem também A parte lá de Asteros Que é A parte da Daenerys Que é em outro continente Que ela tá tentando levantar Um exército pra poder Vim pra Asteros Pra poder conquistar o trono Então assim, bem basicamente É isso que acontece nesse livro Ou são esses os plots Assim, principais Tem outros É... E vamos lá Vamos lá falar o que eu achei Bom, aqui a gente ganha O ponto de vista novo Que é o do Jaime Lannister Que é o cara que matou o rei Né? O rejecida Que matou o Targaryen lá E eu gostei muito Eu acho que foi o melhor Ponto de vista pra mim Porque É... Foi o cara Assim, a gente descobriu Quem ele realmente é E por que que ele é Quem ele é Sabe? Tipo, por que que ele se tornou Rejecida e... Enfim, eu gostei muito Desse ponto de vista Porque até então Você tem uma Uma visão Sobre quem ele é E daí depois Quando você Começa a ter o ponto de vista Dele Você começa a desconstruir Algumas coisas Você começa a rever Ele de outra maneira Então assim Foi o meu ponto de vista Favorito Também a gente tem O ponto de vista novo Do Sam Que ele cuida lá Ele tá lá na parte Da patrulha da noite Já que o Jon Snow Ele foi Pra... Pro Selvagens Né? Pra se infiltrar lá Então É onde a gente descobre Pelo ponto de vista dele O que tá acontecendo Na patrulha da noite Foi ok Pra mim Foi legal Eu gosto muito do Sam E foi muito interessante Descobrir O que ele descobriu Em relação aos outros Né? Que eu não vou contar Mas foi muito interessante Pra mim ver isso E... E é isso Pra mim O meu ponto de vista Que eu menos gostei Foi o da Daenerys Eu não gostei do Davos também Mas o da Daenerys Ele... Assim Eu coloco muita expectativa nela Porque ela tem tudo pra ser A melhor personagem De toda a história E eu acho que a história dela Ainda tá tipo Sabe? Tipo Ainda tá... Tá demorando ainda Pra acontecer Então por isso Que foi o que eu menos gostei Mas Esse livro Pra mim É o meu favorito Dos cinco Eu gosto muito dele Ele é o livro Que tem mais Reviravolta E morte E coisas acontecendo E... Cara Tem muita coisa boa Nesse livro Tem muita coisa Que faz o livro Ser muito bom E faz o livro Ser bem melhor Do que os outros Cinco que eu já li Eu tinha lido ele E eu achava ele melhor Até eu ler Os outros dois últimos Que é o Fechinho dos Corvos E a Dança dos Dragões Eu continuo achando esse o melhor Vamos ver se o The Winds of Winter Vai ser melhor ou não Eu espero que seja Porque ele tá demorando tanto Pra escrever esse livro Tomara que venha Sabe? Algo muito bom Enfim Mas esse aqui Por enquanto É o meu melhor Livro dos três E... Assim É muito bom Bom Enfim Eu gostei muito desse livro Eu só preciso comentar Sobre o epílogo O prólogo Quer dizer Cara Muito bom, né? Só preciso dizer isso Muito bom E me deu muita vontade De continuar Lendo os outros E... Eu fiquei tipo assim, ó O quê? Porque O que acontece Aqui Não tem na série Então é algo muito bom Se você só assiste a série Você sabe que isso não tem E pelo visto Não vai ter Porque, né? Já tá quase acabando a série E isso aqui é algo Bem importante Enfim Então Te deixo aí com a puga Atrás da orelha Se você ainda não assistiu E se você já leu o livro E já assistiu a série Não assiste a série Mas se você já leu o livro Você sabe o que eu tô falando E diz ou não Se não é o melhor Plot Twitch De todos Eu vou falar Sobre os dois Próximos livros Que é O Feistinho dos Corvos E A Dança dos Dragões No último vídeo Aqui de resenha Do VEDA Então se você quiser saber O que eu achei desses dois Eu vou falar os dois juntos Porque eu li os dois juntos E daí eu falo melhor pra vocês Nesse vídeo Tá bom? Bom, gente Então é isso Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu tentei fazer ele Super resumido Super, tipo, básico Porque Chegou um ponto da história Que ou eu só falo Com spoiler Ou Eu não falo nada Então eu tentei fazer isso Justamente pra quem já leu Poder entender um pouco Do que eu achei E pra quem não leu ainda Poder ter um pouco De curiosidade pra ler Então, assim Talvez ele não ficou Tão completo Quanto os outros dois Que eu fiz Mas eu acho que É isso que eu preciso falar Assim, não posso falar Nem mais Nem menos Porque senão Eu não faria o vídeo Ou eu faria só Com spoiler E eu não tenho essa política De ficar falando coisa Com spoiler aqui no canal Mas eu espero que você tenha gostado Me deixa aqui nos comentários Me diz o que você achou E se você gosta Dessa série Se você gostou De A Tormenta de Espadas E se você é como eu Acha o melhor livro De toda a série Comenta aqui embaixo Tá bom? Se você gostou desse vídeo Não deixa de curtir De se inscrever no canal E ativar as notificações Porque a gente está em veda Então tem muito vídeo acontecendo aí Então ativa as notificações Pra você não perder nada Também me siga nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até a próxima Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL